Amada terra do peão Este solo paulista Que é o exemplo de todo o interior Cidade menina Esta homenagem Eu estou prestando pelo seu valor Música Seu povo é honrado ordeiro Sempre lutador Pelo seu torrão Defende a sua realeza Mantendo os costumes E a tradição Vivendo no apoio da glória O poeta canta sua inspiração Barreto sua fama corre Na tradicional festa do peão Música Quando chega o meado do ano O povo unido Num só coração Através dos independentes Mostram suas forças De grande união Reúne-se pobres e ricos Para homenagear Nossos goiadeiros Para a grandeza Da nossa chão preto Vem participar Peões estrangeiros Agradeço a administração Nesta terra honrada Com muito fervor E na conquista De tanta amizade Que o mundo inteiro Presta em seu louvor Barreto, cidade altaneia Seu chefe honrado Bondoso e gentil Aceita este singelo preto Pois você é orgulho Do nosso Brasil Que o mundo inteiro Música 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 Música